Não Posso Deixar Essa Prova Os Meus Sonhos Levar Não Posso Deixar A Tristeza Em Me Aumentar Tenho Que Acreditar Que A Vitória Em Minha Porta Virar Se Eu Sou Vaso Escolhido Deus Não Me Deixes Aqui Vazio Então Me Enches Do Azeite Vem Me Faça Aqui Um Pouco Mais Crente Não Posso Deixar Que Essa Luta Venha Me Derrotar Não Posso Deixar Que O Medo Me Faça Voltar Tenho Que Acreditar Que A Vitória Em Minha Porta Virar Se Eu Sou Vaso Escolhido Deus Não Me Deixar Aqui Vazio Então Me Enches Do Azeite Vem Me Faça Aqui Um Pouco Mais Crente Se Eu Sou Vasco Se Eu Sou Vaso Escolhido Se Eu Sou Vaso Escolhido Deus Não Me Deixas Aqui Vazio Então Me Enches Do Azeite Vem Me Faça Aqui Um Pouco Mais Crente Um Pouco Mais Crente Um Pouco Mais Um Pouco Mais Crente um Pouco Mais Crente Das Eu Sou Vem Me mettre Um Pouco Mais Crente Um Pouco Mais Crente Obrigado.